Olá, o repórter Justiça dessa semana mostra para você como é o dia a dia de jovens aprendizes, estagiários e até médicos formados em busca do primeiro emprego e do sucesso profissional, é lógico. Muitas leis foram criadas para regular a vida de quem quer entrar no mercado de trabalho. Na primeira parte do nosso programa, você vai descobrir que mais de um milhão de jovens são contratados todos os anos e começam a se profissionalizar enquanto estudam. Arrumar emprego é o primeiro grande desafio para quem cursa o ensino médio no Brasil. Mas quantas pessoas estariam em condição de participar do programa Jovem Aprendiz, que recebe candidatos entre 14 e 24 anos de idade? Qual o melhor caminho para o jovem que precisa ganhar algum dinheiro para ajudar em casa, ainda como estudante? Como funciona o programa e como é feita a seleção dos estudantes? Qual a diferença entre aprendiz, estagiário e trainee? Para responder essas e outras perguntas, nossa equipe conversou com Otto Morato, diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos. A diferença básica entre os programas de aprendiz, estágio e trainee é que o primeiro, o aprendiz, ele tem um viés muito social, de inclusão. É um projeto realmente que vai além do primeiro emprego. O estágio, por sua vez, ele tem um viés mais acadêmico. Então, ele se fundamentou na teoria aplicada à prática, tudo aquilo que se aprende na universidade ou na escola, aplicado ao mundo dos negócios, ao mundo empresarial ou ao mundo do trabalho. E, por fim, o trainee, ele tem um viés muito de mercado já. Então, ele já visa o crescimento, o desenvolvimento daquele jovem, vou chamar de jovem, já numa preparação mais específica para ele progredir dentro da empresa. O especialista diz que, segundo dados do Ministério do Trabalho, cerca de 6 milhões de jovens podem ingressar na aprendizagem por ano, saindo diretamente do ensino médio. Desses 6 milhões, apenas 400 mil conseguem participar do programa. O jovem aprendiz abre as portas do trabalho para estudantes que vivem em risco familiar ou social. O trabalho, nesses casos, funciona como resgate e desenho de um novo plano de vida. Mas, de todos os programas do mercado, qual é voltado aos mais necessitados? Talvez o aprendiz, com certeza. E como acontece a mudança de plano de vida? Como surge a inclusão? É, na verdade, um grande programa de mudança de vida. O aprendiz. Vamos colocar dessa forma. Onde ele tem ali a possibilidade de realmente refletir sobre o que a vida trouxe para ele, colocou, a realidade que ele vive e ele mudar essa realidade e partir para uma nova vida, uma nova perspectiva a partir da sua formação profissional. O Otto diz ainda que o próximo passo para o aprendiz é saber como se tornar um empreendedor, dono de seu próprio negócio. Interessante essa parte, concorda? Mas e os direitos do jovem aprendiz? O que diz a legislação? O jovem aprendiz, ele tem direito a férias, décimo terceiro, todos os benefícios estendidos aos trabalhadores daquela empresa em que ele foi contratado. Para incentivar o aluno a buscar sempre o melhor rendimento na escola, a legislação prevê benefícios para o aprendiz. A advogada explica como isso funciona. Quando ele tiver prova, por exemplo, quando ele tiver que estudar, ele pode informar isso ao empregador. O empregador vai fazer concessões de horário de trabalho, porque é importante que ele frequente a escola. Bem, já sabemos que milhões de estudantes mais necessitados em risco social no Brasil inteiro podem participar do programa Jovem Aprendiz. Mas e as empresas? Já estão preparadas para receber esses estudantes? As empresas de qualquer tipo, de qualquer porte, acima de sete funcionários, elas têm que contratar o menor aprendiz. A cota varia entre 5% e 15% de acordo com o tamanho da empresa, se ela for de médio ou de grande porte. A relação do aprendiz com a empresa deve durar dois anos. Entrar no programa não parece ser tão difícil, principalmente nas grandes cidades. Mas o aprendiz precisa garantir a contrapartida com boas notas e disposição para se enquadrar ao ambiente da empresa. Pontualidade, cortesia, vontade de seguir os novos tutores, tudo isso conta, e muito, sabia? A vida de Matheus deu uma guinada quando virou aprendiz. Depois de 14 meses, foi contratado. Com algumas promoções, chegou a analista de seguros da Poupex, empresa de poupança que trabalha com militares do Exército. Conta mais, Matheus. Eu ingressei no ensino médio e via muitos colegas já realizando estágio nesse período. E foi onde me surgiu o interesse. Quase de imediato que me apareceu uma vaga e me convocaram para realizar uma entrevista e ocupar uma vaga de estágio. A gente passa por uma capacitação no CIE durante um mês. Lá a gente tem aulas teóricas, a gente passa por cursos, tanto de informática, tem bastante apostilas e é bem bacana. A capacitação foi decisiva para a correção de posturas adquiridas na infância. Chegou a hora de mudar tudo. A vida adulta estava chamando. Como que você tem que se comportar, trabalho em equipe, cumprimento de horário, entendeu? Então eu tive que me adequar a isso. A mudança na vida de Matheus começou com uma decisão pessoal de buscar um futuro mais promissor, mais objetivo. Mas sozinho ele não teria conseguido. Era preciso que alguém literalmente o recebesse dentro da empresa. A Poupex mantém 62 aprendizes no país todo. Até pela característica do programa de aprendizagem aqui na Poupex, que a gente busca privilegiar os jovens mais carentes, a Poupex acaba recebendo esses jovens com uma responsabilidade muito grande, que é a da formação não só da parte profissional desse jovem, como também a interferência na criação do caráter dele ali dentro como cidadão. Visitamos uma entidade que prepara aprendizes. A gerente da Escola Social Profissionalizante explica como é feita a capacitação dos candidatos que querem estrear no mercado de trabalho. A gente faz uma captação nas comunidades de jovens que querem trabalhar. Então esses jovens fazem parte de um banco, um banco online, eles fazem uma inscrição e a gente faz uma entrevista social desses jovens, para ver até que ponto eles precisam e querem trabalhar. Muitos deles no programa identificam que querem ser administradores, contadores, economistas e acabam fazendo um vestibular dentro do programa de aprendizagem. Ouça o que a Débora diz sobre sua experiência como aprendiz. A entrevista foi gravada em seu primeiro dia na Escola Social Profissionalizante. É muito bom você ter um contato com a empresa, você desenvolver uma relação interpessoal, aquele contato faz você ser uma pessoa mais responsável. E eu acredito que a prática é muito importante para quem vai iniciar no mercado de trabalho. Então é isso que eu estou buscando. Saímos da escola e fomos visitar a Bruna, aprendiz do Hospital da Criança em Brasília. Ela quer ser psicóloga, mas está aqui, ajudando a cuidar de milhares de prontuários, aprendendo e ganhando um dinheirinho. Ah, é muito bom. O setor é muito legal, é ativo, a gente está o tempo todo fazendo alguma coisa, então eu acho muito bom. Como será que um hospital de referência interage com os aprendizes, hein? A aceitação desses jovens, o trabalho que eles realizam aqui, diante de todas as áreas onde eles estão alocados e os gestores com quem eles trabalham, gostam muito. Nós temos muito prazer de tê-los aqui e entendemos que apesar de ser, ter o aspecto legal, né, de cumprimento de cota, nós vamos além. Nós temos 50% a mais do que a cota nos obriga. Agora voltamos à escola de aprendizes. O povo está animado por aqui. Pedimos licença para assistir um pouco à aula de comunicação e veja o que encontramos. Uma cantora e compositora. A magia do seu sorriso é capaz de tocar em mim Seu encanto me fascina bem dentro de mim A saudade venha me apertar Pronto?